Bom, hoje eu vim falar, geralmente vocês veem o mundo que fala de código Porque quem é que isso nunca me viu falar? Algumas pessoas, olha só a gente Então, só a gente me apresentando, meu irmão Rafael Toledo Trabalho com Android desde 2011, mais ou menos Quando eu tinha um ponto com a linha, que era Android ainda Ficou com a equipe, mas era difícil quando o motor demorava Oito minutos pra subir, então... Enfim, geralmente eu falo muito de código Eu falo muito de... Eu falo muito de independência, eu falo de fragmentos e várias coisas Mas hoje eu vim com uma abordagem um pouco diferente De a gente sair um pouco do código Até tudo, eu falo bastante de código Eu falo um pouco de... Eu falo bem leisom Pra gente falar de como que a gente faz pra entregar aquilo que a gente está fazendo Porque, beleza É muito fácil de escrever o código Depois eu escrevi no aplicativo que está pronto Aí como que eu obtivo isso da minha máquina E coloco na mão de um usuário Na mão de quem está fazendo o projeto e assim de coisa E bom... Então a ideia aqui é estar falando como que a gente cria Então, cria, configura Tem algumas coisas mais interessantes aí Um pipeline de desenvolvimento Quem não sabe o que é um CI Quem não sabe o que é um CI Quem não sabe o que é um CI Beleza Então, CI é um servidor de Contiguous Integration Então, de integração contínua Mas, o que é um servidor de integração contínua? Pra que que eu quero, né? Que ele vai integrar a minha máquina O que é o princípio disso? Primeiramente Quem aqui trabalha sozinho no aplicativo que trabalha ali? Vejo Poucas mãos Duas ou três aí, né? Então assim Todo mundo que trabalha com outras pessoas Provavelmente já passou por Ah, é... Conflito Ah, é o código que precisa da minha máquina É um código que Tem que passar Eventualmente passar por minha pendrive Tem uma frase aqui Passa em pendrive, passa no e-mail Depois o ambiente evoluiu pra SVN Que o servidor da Fórmula não dá mais nada Tem que ter muito o Git Enfim Então, por que que eu preciso de um servidor de CI? Se eu estou trabalhando de uma forma minimamente Proacional de um método Minimamente grande E eu não estou trabalhando sozinho Eu preciso de um servidor de CI Ele vai ter integrando o meu código E garantindo que as peças diferentes O que cada um está produzindo Está casando, né? Está funcionando Então, para entender o meu código Então, eu estou integrando De forma contínua Para deixar todo mundo na mesma página Então Da mesma forma que eu peguei Fiquei sei lá Duas semanas sem olhar o repositório A hora que eu vou dar um pouco Com certeza vai vir um monte Uma tonelada de coisas Então O servidor de CI Ele é importante Para deixar todo mundo na mesma página Certo? Então Ah, tem uma equipe lá Uma equipe Pode ser uma pessoa Que está desenvolvendo uma feature e tal Tem um outro lado do time Tem um outro lado do time Então E é bom o mundo saber O que é que o outro está produzindo de código Né? Então É importante para colocar todo mundo Na mesma página Que o resto está desenvolvendo É importante fazer testes A gente vai fazer testes aqui Porque todo mundo faz testes, né? Eu estou certo, né? Sim Claro É essa coisa, né? Pergunta ósea, né? Então O trabalho também está garantindo Que o código que eu estou escrevendo Não está quebrando tudo, né? Porque com certeza A gente bota aqui Né? O estado está conversando Na hora que eu achei que eu vi O pessoal fala assim Mas para que teste? Ah, mas você pode escrever Não tem banho Para que teste? Eu garanto praticamente O que eu estou escrevendo Mas então O CI vai garantir que Todo código está sendo integrado A bateria de teste É sendo executada Então ele É o cara que vai pegar todo o código E vai executar A bateria de teste Aqui em cima Através do teste Consigo saber Por exemplo A cobertura de código Pra que Essa métrica, né? Que foi perguntando Qual que é a Número bom De cobertura de código O número bom De cobertura de código Na minha opinião É aquele que coloca No seu fluxo vital De aplicação Então Como assim? É um aplicativo É um aplicativo De vender Sei lá Ele vende camiseta Se ele não vende camiseta Tem uma coisa muito errada Né? Pode ser que Aquela tela de edição De cadastro No mandador de e-mail Não está tão bom assim Mas se não estiver vendendo Tem problema Então o cobertura de código Ele é importante Para você Não necessariamente Um número Mas para você observar Que parte do seu código Que é importante Não está sendo coberto Por nenhum teste Acho que Essa que é a métrica De boa dificuldade De boa dificuldade Que o seu fluxo O seu corpo O seu aplicativo Ele está sendo coberto Por teste Certo? E o outro Também existe em sequência Né? É... Quando eu comecei Claro, né? Antigamente Né? Então assim O segundo eu vim falar Pô cara Tem uma rendita aí pra mim E tal Eu preciso ter uma rendita aí Pô, vou botar o celular aqui Aí você pega o celular O celular do usuário No do cabo Aí tem sala drive No Windows Aí tem que aplicar No outro desenvolvedor Aí Tem que instalar o debug Aí tem outra versão Que foi ensinada Tem outra cartão saturno Tem que desinstalar Aí desinstalou Ele perdeu o login dele Enfim É horrível Então O seu beneficiário Também vai ser o cara Que vai Estar shippando Esse aplicativo o tempo todo Então tem uma rede nova Que subiu Vai mudar aquilo ali E disponibilizar Para quem são os interessados Pode ser As pessoas que estão pagando o projeto Pode ser Um grupo Que você tem um grupo seleto De usuários Que está valendo a nossa ideia Então Estou criando ali A minha loja de camisetas Uma caixa de lojas de camisetas Então Tem algumas pessoas Que eu juntei muitos dessas E eu quero botar na mão deles Pra ver se aquilo que eu estou fazendo De fato está vendendo camisetas Está servindo para o propósito de vender camisetas Então Seu beneficiário Para registro e sepentes É engraçado Que o Tem até um grande Nosso jefe Da área Que é a cara dele Falta assim Milizem, 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 milizem Que pra ele Milizem não custa nada Não custa nada Não custa nada Não custa nada Sobem Sobem Pô, isso vai quebrar Não tem problema Sobem Foi no primeiro No primeiro Eu falei Não cara Eu queria fazer Não cara Sobem Só para o cliente ver Que está progredindo Parece que ele não tenha pronto Tudo quebrado Não, mas ele está vendo Que o negócio está evoluindo Então Registro e frequente Um por dia Mais de um por dia Não sei Tem até uma parte do Instagram Que eles falam Que internamente Eles tem um fluxo de CI Que ele solta uma build Pelas 3 horas Com o que tinha dentro da história Com o que tinha dentro da história Pelas 3 horas Ele puf, viu Joga internamente No Instagram Tem um grupo de stakeholders Lá Que recebe Uma build Todo dia Às 8 horas Às 8 horas O CI sobe E manda uma revista Para esse pessoal interno O pessoal Que os caras no beta Recebe 3 builds por semana Segunda parte cesta Então assim Que leases O tempo todo Para esses servidores 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 Então tudo isso Faz parte Do por que Que eu preciso Dos seus servidores E junto com os servidores Servidores Tudo isso Mas você precisa de ter Ali muito bem estabelecido Também Que é diante o Bitflow Mas o que que é o Bitflow? O Bitflow É como as coisas Vão ser desenvolvidas No seu aplicativo Qual que é o fluxo de trabalho No seu aplicativo Muita gente confunde o Bitflow Com o plugin do Git Que faz isso Mas na verdade O Bitflow É uma prática Uma prática que você Qual que é o curso Do desenvolvimento De uma feature Começa com o conceito Que a gente chama de Long Live de Brains E Short Live de Brains O que que é Long Live? Então Vamos supor É boa história Eu tenho uma branch master Que vai estar Com o código Que tem a tua introdução Então é o último código estável Que está em produção Que está liberado Mesmo que não tenha Incluído ainda Mas é o meu último código estável É a master Ninguém convica na master É uma branch frente Muito protegida Ah, tem a branch frente Que a gente chama de Development Alguma coisa do tipo Que vai ser Toda a feature De código Que foi revisado Que foi validado Então ali Eu vou ter O meu último código Estável De desenvolvimento Então aquela feature Que acabou de ser feita Não foi refresh Colocada em produção ainda Ela está nessa branch T-Bettle E essa branch Essas duas branch Simplesmente já sempre tem que estar Estável A qualquer momento Eu tenho que poder pegar E unir essa branch E desistir para uma versão E aí A gente tem As Short Live de Brains Que é o que? Ah, eu vou Construir uma feature nova No meu aplicativo Então eu vou Pensando no meu aplicativo De venda de camisetas Se eu puder criar uma boa ideia Vamos lá É Então eu Vou começar uma feature De por exemplo De criar um seletor de camiseta de ângulo Então eu quero subir a camiseta E poder mudar um Qualquer coisa Usando de cor Antes de mudar a cor No meu aplicativo Então eu vou criar Uma outra branch Que geralmente A gente coloca As iniciais Que está puxando aquela branch Então Rafaela Toledo Eu trocaria Rt Barra Shirt Cover Selector Pra eu saber Primeiro Sou eu que estou trocando aquela feature E o que que eu estou fazendo com aquela feature Olha que eu estou no repositório Se tiver uma Repeat branch No user Vai listar as branch No repositório E você vai ver ali O que está sendo desenvolvido Aqui no momento E aí beleza Você pode ir Poder ir Subir meus testes Eu vou fazer Um pull request Pra aquele Repositório Então Eu criei Pode ser um fork Então Imagina assim O bitramp normalmente Ele tem um modelo de fork Então quando você quer pegar um projeto E desenvolver uma feature De um projeto Opensource Ou qualquer coisa que seja Você cria um fork Cria um fork Então ele é uma Copa daquele repositório Pra mim Eu vou mexer nele E depois Eu faço Um pull request Tem algumas coisas Um pull request Também que o pessoal faz Um break Então um pull Só uma break Todo mundo tem permissão No projeto No repositório Então eu consigo criar uma branch E aí depois Eu faço um merge request Mas esse merge request Realmente A gente faz Através de code review Pra que uma outra pessoa Corrige esse código Avalie Se Enfim Se tem Se tem Teste Se está seguindo as boas práticas Não saem de boas práticas Porque boas práticas É um tempo muito 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 relativo Não faz aqui um negócio Meio Não sei No campo das ideias Não tem O que é boa prática Valia né Porque o que existe Boa prática Três anos atrás Ela é boa prática hoje Então assim Está seguindo os valores Do projeto Não necessariamente Você vai gerar um projeto O que acontece É muito comum Você vai olhar o seu código O código Nossa que código bonito Que código perfeito Que código bem escrito Às vezes estava mais ou menos Mas você Segue Os padrões Que foram estabelecidos Naquele projeto O ideal É que o código Que você esteja requisito Não tenha a cara Sua né Que ele fala Esse código Eu não sei o que é Ele não faz isso de coisa né Não A ideia é que O código Do repositório Então No currículo S A gente consegue automatizar Algumas testes Que não seja Integrando o Lint A gente tem o Lint Do Android Que vai verificar tarefas comuns Do Android Mas a gente tem outras também Como por exemplo Se eu estiver utilizando Java Posso estar utilizando O Europrone Do Google Que ele estava Ele verifica E os comuns de proclamação Inclusive ele se destacou aí No seu lançamento Porque ele achou Um banco Na implementação Do RESTMAP Do OPDK Então Um código De vários anos Ele passou em cima E falou Tem um banco aqui Caramba A ferramenta achou Coisa que ninguém achou Em vários anos Check style Para garantir A consistência De formação de código Para aquele pessoal Que tem um repositório Ah não Eu gosto de dois espaços Para identitação Puff Já formato a classe inteira Mas você olhar o Diff Ou é que ele Ele foi modificado Vocês não sabem O que foi modificado Porque basicamente A gente vai entender Todas as minhas construídas E todas as minhas construídas E todas as minhas construídas De novo Então Check style Se a gente estiver trabalhando Com o Kotlin A gente tem o Matelit A gente tem o Detect A gente tem vários links Que podem ser integrados Para que? Para que esse processo Um code review E ele seja O mais simples possível De ser feito E que as pessoas Elas consigam Alpinar de fato Daquilo que a máquina A gente vai detectar E é engraçado Até uma pessoa Fala que Geralmente Quando a gente Sabe que o código É bom É quando poucas pessoas Falam que Qual é essa Que está sendo feita Então O código Tem poucos O que é isso? Né? Mas quando tem muito É porque Caramba E é importante Nesse ponto O chat Que os Prequests Devem ser sempre pequenos Que é muito famoso Que é um Prequests Que mexeram De 15 milhões Entre arquivos Que tem 8 comentários E aquele Prequests Que mexeram Entre 500 arquivos E tem 1500 Modificações O pessoal está O que que passa? Né? A visão humana Era muito seletiva Quando ela olha aquele monte de coisa Ela não trabalha nada Na verdade Fala Ah Não vou perder tempo com isso não Faça e vai ver Então O code review Ele deve ser feito Em cima de O request Geralmente Contidos Né? Sempre em pequenos valores Em pequenas porções De código Pra você de fato Conseguir olhar O que que está sendo feito E Enfim Fazer uma análise O que a reabilita Automatizando não é E aí Com o treinador de código Acho que as duas funções de mercado mais comuns Que a gente tem hoje É o GitHub e o GitHub Tem o GitHub Também Mas a versão Host dele Não é tão Utilizada Geralmente o pessoal Quando precisa fazer Sei lá Uma versão do GitHub Dentro da empresa Utiliza o GitHub Mas é que falando de versão de código GitHub Vocês vão conhecer Esse GitHub É uma coisa privada Que tem um Número limitado De press Divado Que são essas duas Inclusive Por quê? Porque as versões de CI Realmente de CI Elas tendem a ter integração Com essas duas Até porque o GitLab Ele já tem uma função Própria dele No GitLab CI Que eu não vou entrar aqui no médico De como que ele funciona Então Quando você vai falar De integração de código O GitLab É quase que Inanimidade E aí Sempre que você Que você tem um negócio De uma parte de coisa A gente tem que fazer processo Então a gente está Protegendo as branches Então por exemplo No GitLab A gente falou ok Proteger a minha branch Então Requeria o meu request Que comem views Antes de verdade Ah Volta Todas as aprovações Quando a pessoa Comem touch com o request Então esse tipo de configuração aqui É sempre muito importante O que você está fazendo Então Até porque Essa 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 opção aqui É muito comum Você aprovou o request Para o seu parado Não vai ser esse convite Se passa no request Então Não é o que você quer Que aconteça Geralmente Geralmente A não ser que você esteja fazendo isso E aí Também Eu e aqui também Referiram alguns cheques Antes de emergir Então garantir que Por exemplo Ele Uma fruta de validação O As regras de Git Elas estão Sendo passadas No projeto E Garantindo que O negócio Está sendo Validado Antes de ser Emergiado Até porque Isso Por mais que a vez Seja passado A realidade A propela As Mocas intenções Mas Você tem que estar Consciente que Aqui a gilipódia Ele está quebrando A sua cobertura Ele está quebrando A sua Ação de teste Ou algum tipo Então fica evidente Mas aqui Ele não vai apresentar O botão Se estiver quebrado Com um cheque Então Recomendo assim Pode parecer meio drástico Mas vai ver Uma recomendação Você vai fazer um bitrub E também requerir Que a branch Ela esteja sempre Atualizada Se emergir Não tem conflito Tem código Que a pessoa não puxou Com a branch dela Na hora de fazer Algum request Também não aprova O request O botão de emergir Não vai ser aprovado Não vai ser limitado Então Algumas opções Que eu recomendo Na hora de configurar Uma reconstituição No bitrub O bitrub Na versão Ele é um pouco mais limitado Mas ele também tem Algumas coisas Então eu consigo Proteger Branch Então Tanto Passando uma rede Equipada Ao nome de branch Depois eu vou poder colocar Por exemplo A minha develop E a minha master E aí eu só coloco Também Quais pessoas Que vão ter Permissão de script Nessa branch E enfim Via o request A gente pode Submeter O request Para essa branch Então Também consigo fazer Essa mesma coisa Se nós estivermos Utilizando um produto pago Algumas empresas Acabam que levam Um bitrubbit No pacote No gira Todo mundo usa Então Muitas vezes Dependendo do pacote Da classe Você já vem A bitrubbit E aí você tem Várias outras opções Como por exemplo Aquelas do bitrubbit A garantir Que a minha branch É para sempre ter atualizado Na hora de Criar o request Garantir Que tenha Pelo menos uma aprovação Para abrir O botão do request Esse tipo de coisa Você consegue fazer Também no bitrubbit Que a música tem Um produto pago Bom Na parte disso Servidor de CI O que a gente tem De opção A gente tem basicamente Duas opções Básicas Que é Eu tenho uma máquina minha Que eu quero Mostredar Para o servidor de CI Quanto a esse caso A gente tem basicamente Duas opções Que é O Jenkins O Jenkins O Jenkins Ele é Gratuito Tem um zilhão Do Jenkins O que você imaginar Se eu queria mudar Sabendo que ia mudar O TXC Tem um plugin Do Jenkins Que viu o TXC Não sei como Mas com certeza tem Ah não A minha empresa Ela só trabalha Com Ferramentas Que tem Suporte Corporativo Sem o Woodson Na verdade Os dois Na verdade O Jenkins Ele é um fork do Woodson O Woodson Começou a implementar Corporativo Algumas pessoas Não concordaram com a ideia Mas era um fork Que virou o Jenkins Mas são duas ferramentas Tipo Muito parecidas Mas você precisa De um suporte corporativo Porque é uma empresa Que só trabalha Sem o Woodson Agora não Eu não quero me preocupar Com o Mac Eu não quero me preocupar Com um container Eu não quero me preocupar Com nada Eu tenho algumas opções de Cloud As mais comuns São O Travis CI A gente tem O CircleCI A gente tem O BeachRider E a gente tem O Bunny Build Tem ou não Na verdade tinha Alguém aí Que isso opiou E o constitucional da gente Né Então A gente não tem mais Muito mais O que eram As outras gratuitas Mais generosas Que patrocinavam O maior podcast De agora Do mundo O que eram O que era O que eram A gente foi A gente foi A gente foi A gente foi O que eu E eu fui Para a Bordaife Frequenciária Por quê? Primeiro, porque ele tem uma cota gratuita De projetos privados Às vezes aquela sua ideia De startup De loja de camiseta Que muda de cor Eu não quero colocar o BitHub, porque, não sei, porque eu morro a ideia. Se bem que nunca tem aí, viu? Se você botou uma ideia assim, em vez de compartilhar, provavelmente alguém vai ter uma ideia melhor. Então, nunca é meio de compartilhar ideia. Mas, enfim, se o repositor está privado, o Círculo Série tem uma cota gratuita para reposimentos privados também, com integração inclusive com o BitBank. Então, se não me engano, eles vão ensinar acho que 1.500 minutos por mês para mudar na vaga gratuita. O que geralmente serve para não desenvolver a gente até 3 pessoas no mesmo projeto. Espeitado demais que isso, provavelmente o seu time já é o grande que você pode pagar para eles. Então, o Cota gratuita é o que você pode testar, você pode, enfim, quebrar milhões de vezes até funcionar e falar, vamos fundir. Beleza. Então, é muito bom fazer isso. Integração, tanto com o BitRubbit quanto com o BitBank. O BitBank, ele, às vezes, é bem renegado, a serviço não é um suporte para ele, mas o Círculo Série dá, e isso eu acho muito, muito bacana. Facilidade de configuração. Então, tudo que você precisa fazer para configurar é alugar com a sua conta BitBank ou BitRubbit, Seleciona o corredor do Círculo Série do 5. Beleza. No próprio plugin já pega a chave, configura o WebRubbit, tudo isso aí ele já faz para você automático. E aí é só você falar de fato o que ele tem que lidar, como que ele tem que lidar. E o mais legal é que na versão 2 do Círculo Série ele só porta Docker. Alguém não sabe o que é Docker? Isso eu não tenho uma ideia do que é Docker, ele é pensado do que é Docker. Muita gente tem uma ideia do que é Docker. Mas no Docker, basicamente, eu posso montar uma imagem de um SEO, com tudo o que eu preciso para mudar o meu projeto, e falar, usa essa imagem aqui para o Docker. Então, isso é muito legal. Eu consigo montar todo o meu ambiente de build, e falar, usa essa imagem para mim, tudo configurado. Isso é muito legal. Bom, e como que é o arquivo de configuração do Círculo Série? O que que eu tenho que fazer? Basicamente, você cria uma pastinha chamada Ponto Círculo Série do projeto, cria um arquivo chamado config.xml, que é o YAML, para configurar. Colocou a versão, colocou qual pasta que seu presente vai ficar, qual imagem, por exemplo, de Android, sabe que é um saco ficar, tipo, por exemplo, de extensa. Ah, sai a versão nova, aí para de mudar, porque tem que atualizar. É horrível. Então, o próprio Círculo Série mantém uma imagem com as APIs do Android. Então, você tem APIs 7, 26, 25, tem várias imagens. Então, você botou aqui, ó. Usa essa imagem do Docker, ou posso criar uma imagem aqui do Docker e colocar aqui. Acabou. Posso exportar as áreas do cliente. Então, por exemplo, ele já tem estipulado que, se eu coloco no Círculo Série do DKB, eu coloco qual que eu quero, tipo, o DK8, o 7, da hora que eu coloco em um DK. Coloquei, beleza, já configuro, já coloco no past também, já configuro, está tudo pronto. E aí, beleza. Aí, falando um pouco de comparação do projeto, eu coloquei lá, configurei o Círculo CI. Aí, eu peguei o meu código, aí eu olhei isso aqui e falei, hum, isso aqui não está cheirando muito bem. Que é o quê? A parte de assinatura de um aplicativo, né? Então, meu password, meu arquivo de licença, está tudo ali. Aí, você fala, hum, isso aqui não está tão legal. Já sei o que eu vou fazer. Você percebe? Aí, você fala, hum, beleza, eu vou colocar, vou colocar todo o quadrado de ambiente, que eu vi uma boa prática, não sei o quê, nanã. Aí, você vai lá, você fala, hum, vamos colocar o quadrado de ambiente, vamos. Aí, tem alguém lá, exporte, acompanhar o quadrado de ambiente de configuração do CI. Calma, calma. Não, não é pra ter esse caminho, né? Como é que fica com a chave, eu tenho que colocar no Círculo CI, todas as minhas chaves ali, no mercado de configuração, né? Vão roubar, vão roubar por ali, né? Vão roubar uma chave e, nossa, né? Não, não precisa, calma. O seu segredo é que ele vai ser mantido no Círculo CI. Como? Então, se você entrar na parte de configuração do seu Bootset, você consegue colocar a parte de variáveis de ambiente, onde ele vai colocar variáveis que não vão estar expostas nos seus logs de coisa e vão estar colocadas pelo Círculo CI. Então, por exemplo, uma chave de deploy, a senha da minha chave pessoal no aplicativo, enfim. Aquela chave de API, daquela API que custa 100 dólares por dia e que o pessoal paga em uma moda, aquela... Eu consigo colocar, isso é uma criptografada, na configuração do Círculo CI e ela fica protegida, certo? Então, eu não preciso me preocupar em ter as minhas chaves espostas dentro do Build. Ah, que é pro Build que inclui as chaves. Não, a gente não vai fazer isso pra você. Então, é igual. Até eu coloquei aqui no caso do Firebase Booking. A tela da minha mensagem que você colocou e já escondeu. Aqui ó, xxx e o resto xxx. E aí, feita essa integração... Ah, é, alguma outra coisa que me perguntaram depois que eu mostrei a utilização aqui. Eu consigo hospedar o arquivo dentro do Círculo CI? Não. Então, eu imagino assim... Ah, porque no Android se o teu arquivo, ponto keystore, ou ponto jks, quando você assinar até a introdução, eu acho. Qual que é a recomendação que eu vi na documentação do Círculo CI? É que isso esteja em algum post seu. Então, seja um Dropbox. Seja um Google Drive. Ou alguma outra storage protegido. De forma que você consiga, durante o seu Build, baixar esse arquivo. Então... Ah, eu queria uma chave de API do Dropbox, por exemplo. Que durante o seu Build, ele vai fazer um Curl e vai trazer esse arquivo para a minha pasta. Então, não deixe o arquivo ali. Certo? É a forma que ele recomenda para aplicativos, não só Android, mas aplicativos em geral, precisando de arquivo no seu Build e arquivos desses que não deveriam estar personados. Certo? Então, eu consigo fazer isso tudo depois no Círculo CI. E é isso. Fiz essa configuração. Automaticamente, ele já vai plugar nos seus Curl e Quests do GitHub. Então, eu criei um Curl e Quests do GitHub. Ele já vai puxar aqui. Vai clicar no Círculo CI e vai executar esse Build pra vocês. Então, falou isso aqui. Ele não habilita o... Ele não habilita o botão do meu WordPress. Eu não sei se você não coloque no Require. Você pode falar. Faça essa verificação. Mas ela não é necessariamente necessária para estar fazendo o Build. No BitCut tinha um pouco mais discreto. Mas coloca bem no cantinho assim. Quantos cheques ele está fazendo e se deu certo ou se deu errado. Por um acaso, o Brick de cima, eu peguei na minha documentação. O computador vai ser que se bate para o meu. Que ele dá para o meu, com certeza. Vamos lá. Tá. E aí eu falei dele, dele e do outro. Aí a gente... Pô... Vocês sabem que muitas vezes esse ambiente de virtualização, como o meu Docker, por exemplo. Ele é horrível para você executar outra virtualização em cima. Porque eu estava usando um labor. Então, como que eu faço para executar meu teste? Demora, tipo, 25 minutos porque ele executa em uma lentidão imensa, não sei o quê. Para isso, a gente vai utilizar então um FireBase para resolver esse problema. Todo mundo conhece o FireBase, provavelmente. Ou tem uma ideia do que é o FireBase. Então, só o que que é? Ele é uma ferramenta, um transfer de ferramentas para conseguir arquitetos melhores, para conseguir arquitetos mais rápidos e para ajudar esse negócio no PC. Então, ele tem ferramentas desde... É... Se envolver... É... Contidados... Enfim... Tem coisa de notificação... Tem... Teste de lab... Depois de analíticos... Enfim... Tem um monte de ferramentas. Às vezes a gente vai até se perto do que a gente faz. Mas, enfim... É um clusterzão de ferramentas para desenvolver o teste de... Principalmente no BIOS. Certo? E aí, para esse carro aqui... Ele tem um cara que é muito interessante, que é o FireBase Test Lab. O que que é o FireBase Test Lab? Ele é uma ferramenta que te permite executar... Testes... Tanto em reguladores, quanto em devais sociais. E ele te dá, de graça, no plano gratuito... 5 execuções por dia em devais físicos... E 10 execuções por dia em reguladores. Por que que isso é muito interessante? Principalmente para quando a empresa é pequena... Ou quando você está com um freela... Ou quando você... Enfim... Um emprego muito pequeno... Você provavelmente não tem dinheiro de ficar comprando um device... Né? Você tem o seu device... Do seu colega... Da sua mãe... Da sua esposa... Então, você tem algum... O seu lack de device... Ele é muito limitado... E é muito comum você crer... Ah, eu quero executar no S7... Eu não vou ter que pagar... Tipo... 2 mil reais no celular para testar... Nem mostrar mais de 2 mil reais... Porque vão fazer esse tipo de coisa... Então, eu consigo... Desde que eu falo bem do S7... Selecionar um device... Do dia em versão específica do S7... Que eu queira... E ele vai executar os testes lá... E depois de dar uma lavoura completa... Com um screenshot de execução... Vídeos... Algum... Todo tipo de broadcast... Enfim... Uma porção de coisas... E ele tem basicamente... Dois tipos de testes... Ele tem o primeiro... Que acho que ninguém... Ninguém tem aplicativo sem testes... Ninguém tem aplicativo sem testes... Ninguém tem aplicativo sem testes... Mas enfim... O povo pensou... Nesse público... Nesse lixo... E aí... Ele tem um carinha... Que chama... Robotest... Que é basicamente... Robozinho... Que tem uma inteligência... Que ele consegue navegar... No seu app... E tentar... Descobrir... Caso de luz dentro dele... Então você pode... Inclusive... Por exemplo... Se tem login... Você fala pra ele... Olha... O login e senha é esse... E esse aqui... Login e senha... Quando você achar um login e senha... Você precisa sair... Ele consegue... Achar... Preencher esse login e senha... E ficar executando o seu teste... Clicando... E navegando... Ele é muito mais inteligente... Do que... Por exemplo... O login e test runner... Que a gente tinha... Que a nossa... De Android... Mas quase nem utilizava... Mas... Então a gente tem esse... Esse cara... A gente consegue... Descriptar ele... Por exemplo... Ah... Essa tela aqui... Você testa bastante... Então você consegue... Fazer esse tipo de coisa... Com o login e test runner... Ou... Que é o caso de todo mundo aqui... Você pode subir... A sua bateria... Descriptar... Para executar... Nesses reguladores... Nesses devices... Que temos... No... No... E aí... O catamento fica... Não perfeito... É só... É só... Amor... E como que a gente faz? Para a gente... Como a gente vai denunciar isso? Aí a gente tem interface gráfica... Para eu ir lá... No painel... No file base... Tudo de uma pegada... Então a gente faz isso... Tudo isso... O dia a gente comanda... Isso que é importante... Da automatização... É o mindset do DevOps... Uma vez eu cheguei... Com o... Com o... O livro de DevOps... Falei... Cara... Esse DevOps... O que eu tenho que fazer? Tudo que você faz manualmente... Sem automatizar... É o primeiro passo nesse DevOps... Pensar sempre... Automatização... De tarefas investidas... Então... Fica... É... Pesquisando... Pesquisando... Como que eu faço... Para executar... Lá... No meu teste lab... Utilizando... O que você consegue fazer... Por exemplo... E aí... O vídeo que a gente tem... O Google Cloud SDK... Que temos... Usados... 20 comandos... Para estar interagindo... Com o Paulo da Google... E... Dentro dessas... Dessas... Features... Que esse... Utilitário... Tem... Ele consegue... Também... Inundar... Testes... No file base... Testes... Crio... Passo aqui... Que eu chamei aqui... De run testes... No file base... E o que eu faço? Primeiro... Eu tenho meu token... Que vai estar... Lá no meu painel... Como se você vê... Se eu tenho... No file base... Até porque... Para isso não ficar público... E alguém... Pegar o meu repositório... E eu gastar... A minha cota... De fiz testes... Do dia... Certo? Eu deixo... Escondidinho... No... Coloco... Lá dentro... No file base... Eu baixo... Descompacto... Configuro... Meu projeto... Autentico... Até que... Tudo normal... E aí... Eu chamo então... File base... Test... Android... Run... Passando o que? Primeiro... Meu APK de... 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 Então eu coloquei aqui, sei lá, o Fitch, o Nexus e o HammerHead, que é o Nexus 5 E aí uma tática pra gente economizar, exemplificando aqui, geralmente eu pego O device mais popular do momento, então sei lá, se eu já tenho ensinado a conclusão, eu olho analíticas Qual é o device que mais tem gente utilizando? Qual é o set dele? E geralmente eu pego a menor API que eu tenho Então eu pego o catimbo com o celular com o papel de 19 E é a última API que eu tenho, sempre vai limitando umas coisas, sempre umas paradas diferentes do device de versão em versão Então eu coloco a minha mais popular, a menor e a maior Configuro qual idioma que eu quero no meu device, qual orientação Que existe onde eu vou executar, já vai construir, lá não vai conseguir todo o resultado E aí, esse comando, inclusive, ele vai dar um output de sucesso É um pouco dinheiro, sucesso que passaram, sucesso que não passaram Feito isso, está pronta a integração de bateria de testes E aí, por passo essa, a gente tem o que? Depois de executar a minha máquina de testes, fazer o depósito Então, duas formas muito fáceis de fazer Primeiro, a utilização do Crashlytics Beta É só vai executar o teste com o Crashlytics sobre load, distribuir o push ou o release Feito isso, a gente vai pegar o seu aplicativo e vai subir pro Crashlytics Beta E distribuir, por seus stakeholders, para as pessoas interessadas no seu projeto Feito, ah, mas eu não vou continuar a gente com a gente com a gente com a gente com o Google Play Que é pra gente com o Flávio, que provavelmente vai continuar Aí tem também um outro currinho, que está bem apagadinho aqui em cima Que eu criei no final Que é, ele faz deploy tanto no Google Play, canal Alpha, Beta, Produção Ele consegue fazer produtos de assets no Google Play também Você tem que ficar lá normalmente arrastando, atualizando descrição Você consegue automatizar esse tipo de talento também Mas você configura, exporta a chave P12 Se o Google Play coloca no projeto Que chama ToppChapK release Então ele já solta o programa do Google Play também Bom, momento de propaganda Qual que é a sua inspiração para todo esse setup? É o social page Não sei se eu já não tenho acompanhamento nas redes sociais Eu estou criando, historicamente, um projeto ideal Que todo mundo sempre tem a vontade de fazer Porque ninguém tem tempo Então eu estou tentando iterar em cima disso Dessa ideia Da gente ter um projeto de uma rede social Toda decorada no Paribase Sempre é cliente Toda feita em código Com boas práticas, com virtude, blá 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 O jeito que está em publicções, cara Porque eu não tenho que usar direito Pra gente fazer também frutos de integração de design Pra gente fazer também frutos de integração de design Como que a gente faz um design muito foda Não vou falar do Parval Muito bom Sem se produir seu código Porque é muito comum Ah, uma ação assim, 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 assim É o seu código Fica um lixo Então como que a gente faz esse tipo de coisa Então, é um projeto meio utópico Mas a ideia é iterando ele ao longo do ano Pra gente ter um case E é a primeira posição que você consegue consultar Não quer botar release e depois é automático Você tem uma posição que você consegue copiar essa informação E já botar Acho que aquilo que a gente já vem trabalhando há vários anos Pra que o que aconteça Seria pra gente chegar, então, no final ideal Pra gente começar a olhar depois O que vem depois disso O que vem depois disso O que vai acontecer O que vai acontecer O que vai acontecer E tem também As partes de Frutos de CI E depois E depois Você pode ver, a gente que eu gravei Um vídeo mais feito No mês passado Estava no Nardiras também Vocês podem estar ouvindo No feedback Comentando Enxingando Enfim Tem lá também Bom Todos os links Do que eu falei aqui 5 CI 4 vezes Tem esse episódio aqui A gente também foi O cara que deu um tic Pra eu falar Puxa Dá pra fazer isso Com os funciais Então Depois Olha esse episódio Até a configuração De ponta a ponta Tipo De execução do Firebase E das funções sociais Enfim Tá muito, muito bacana isso aqui E um link Que faz Depois do Google Play também Muito fácil de utilizar Olha Aqui tem os links da transação Amanhã Com certeza Esse primeiro look aqui Vocês podem olhar Acho que o Hub Tem Twitter Site Enfim Valeu Um abraço de palmas Pra também Tchau